Observe agora que essa paciente está em decúbito dorsal, ok? E observe também que o raio central está entrando, pessoal, no násio dessa paciente, tá joia? O raio central também está alinhado, pessoal, com o plano médio-sagital desta paciente. E uma outra parte deste raio, né, que está cortando o crânio aí de forma axial, vamos falar dessa forma, esta linha que nós estamos vendo de referência, está alinhado com o plano da linha infra-órbito metal da paciente. Quando eu faço este posicionamento com a paciente em decúbito dorsal, decúbito supinado, não se esqueça disso, o resultado que eu quero, pessoal, é quase igual a esse resultado que você está vendo da radiografia, ok? Existe aqui, sim, um pequeno problema de posicionamento que veremos mais adiante com tranquilidade. Até o momento eu te digo, decore todas essas informações, pause a aula, volte para a aula de novo e decore toda esta aula que está muito tranquila, muito bacana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho